Do campo para a previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta, a Fernanda Azevedo já está aqui na área. Boa noite, Fernanda. Bom, Fernanda, você vai nos contar agora os destaques para o fim de, não é isso? É isso mesmo, sextou, né, Laerte? Boa noite para vocês, para todos que nos acompanham. Vamos então começar pelos alertas pelo Brasil. Então vamos falar das chuvas prolongadas lá no sul do país. Tem uma baixa pressão que alimenta a formação de nuvens muito carregadas. Esse sistema se formou logo após uma frente fria e ficou estacionado aqui na região. Ontem, um temporal deixou Curitiba debaixo d'água. Um adolescente de 17 anos morreu eletrocutado durante uma enchente ao encostar em um ferro que conduziu uma forte corrente. Segundo a prefeitura, choveu em duas horas metade do esperado para todo mês de maio e o temporal provocou alagamentos em ruas e casas. E o Instituto Nacional de Meteorologia colocou toda a região sul em alerta. Na faixa central do Rio Grande do Sul, essa faixa em vermelho aqui, o risco é extremo. Os acumulados hoje e amanhã podem passar de 100 milímetros. Volumes de até 50 milímetros no oeste de Santa Catarina e do Paraná. E de 30 milímetros nessa faixa aqui no Mato Grosso do Sul, já avançando para o centro-oeste. Outro destaque do fim de semana é o calor pelo Brasil inteiro. Em Cuiabá, faz 34 graus amanhã, 32 em Goiânia e em Teresina, 31 em Manaus, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e 29 em Vitória e em Brasília. E atenção, áreas sem chuva do sudeste, nordeste e centro-oeste terão baixos índices de umidade do ar. E o paulistano quer saber, calor e tempo seco darão o tom do fim de semana? Tá confirmado, Lu. Sem grandes mudanças no tempo aqui em São Paulo. Então, o fim de semana será de sol e calor, vale para o interior, grande São Paulo e também para o litoral. Em Santos e em São Sebastião, o sol aparece ainda entre muitas nuvens, faz entre 28 e 29 graus. Mais ao norte, temos Ubatuba, com céu bem aberto e calor de 30 graus. Quem procura um dia mais típico de outono vai encontrar lá em Campos do Jordão, temperaturas entre 12 e 24 graus. E eu fecho com Atibaia com máxima de 30. Aqui na capital, os próximos três dias terão pouca alteração em relação aos últimos. Amanhã de sábado pode ter névoa, mas depois o tempo abre, o sol aparece e os termômetros amanhã chegam a 28 graus. No domingo, o tempo segue seco, estável, com sol e temperaturas em elevação. Mínimas oscilam entre 19 e as máximas perto dos 29 graus. Na segunda-feira, faz de 19 a 30 graus. Na terça, voltam as condições para chuva fraca e isolada. Mas aí a gente confirma isso na segunda-feira. Até lá, bom fim de semana. Obrigada, Fernanda. Bom fim de semana para você também. Até segunda. Até.